Olha, foi flagrado por câmeras de segurança praticando furtos em um mercadinho no bairro Santa Rosa, em Campina Grande. Ele, Mário, com os aurelhos agora, da Rainha da Borburema. O indivíduo que andava perambulando resultou assaltando o mercadinho que fica neste local onde nós estamos neste momento. E vamos conversar com o proprietário que já nos aguarda, que resolveu conversar com a gente a respeito deste fato ocorrido aqui em Nossa Rainha da Borburema. O indivíduo aproveitando a distração do cidadão que teve que se ausentar da frente do mercadinho e resultou cometendo este crime. Inclusive, o momento que aconteceu esse assalto aqui no mercadinho, encontrava-se um cão da raça Pitbull, mas quem vai trazer as informações é o próprio cidadão que está aqui comigo. Conta aí, Cícero, como esse fato aconteceu. Rapaz, eu dei uma saída para deixar o carro na oficina, aí meu amigo ficou olhando, ele tem um lavajado de vizinho. Aí, quando eu voltei, deixei um dinheiro para pagar o Iluís e um trocado no caixa, eu pensei que ele tinha pago os papéis, que é o Iluís. Aí eu perguntei, onde é que estão os papéis? Aí disse, não, pai, você não deixou dinheiro aqui não? Deixei, deixei, não deixei. Aí, quando ele disse que não tinha um pego de jeito nenhum, aí eu fui lá nas câmeras. Aí eu vi as imagens, o cidadão aí veio e entrou, sentou aqui, depois saiu e foi embora e pronto, o dinheiro, levou o dinheiro. Agora, Cícero, o interessante é que você, conversando com a gente, falou que cinco vezes você já foi assaltado aqui na mesma localidade. Foi assalto, uma armada, duas. E roubo, três. Cinco vezes. Inclusive, em um desses casos, você foi atingido. Foi, levei, sofri dois tiros, a queimar roupa, eu estava até alojado, as balanhas aqui na minha virilha. E está vivo para contar a história. Exatamente. Graças a Deus, Jesus me levou dessa vez. Agora, é verdade que só nessa rua onde nós estamos, outros comerciantes já foram assaltados? É, cinco. Que eu saiba, já tem cinco. Tem um que já foi assaltado mais de 20 vezes. Aí tem um menino aqui da oficina que foi assaltado, tem o do outro, o mercado mais na frente, foi assaltado. Tem ainda a ruinha, da feirinha, foi assaltado. Todos foram assaltados aqui. Todos, todos. Polícia Militar realiza rondas aqui nessa localidade? Rapaz, passa. Às vezes, eles passam, sabe? Mas o bandido tem sorte, né? O bandido tem sorte. O bandido sabe a hora. Ele viu o negócio fácil, né? Ele contava fácil. E agora, esperar com que as forças de segurança do Campina Grande, Polícia Militar e Civil, identifique esse criminoso e tire circulação. É, é. Esperar por isso, né? Esse pessoal é que nem gelo, a polícia pega, leva, solta, pronto. É isso. Se pegar, ele solta a mesma hora. Quem perder é nós, os comerciantes. Eu não vou nem ir em delegacia para estar aqui. Já? Perder tempo. É verdade, é verdade o que ele diz aí. Hoje é uma demanda reprimida, subnotificada. Por quê? Porque o sentimento é esse. E para a delegacia fazer o quê? Quando o valor é de pouca monta. Hein? Não, isso é verdadeiro? Eu estou dizendo alguma mentira? Pronto, aí o furto, vamos dizer, que deu orçado em 200 reais, 100 reais. Se ele for duas vezes na central, depois ele já gastou isso de combustível. Isso é pra lá. E isso, o crime vai se alimentando dessa impunidade. Mas isso não é só aqui, não. Em São Paulo, está um terror. Você para agora num semáforo, que eles chamam de farol. E os vagabundos já andam com a pedra na mão. Eles arremessam a pedra dentro do teu carro e roubam o que tu tem. Mas ontem, um pegou a Mega Sena. Era um policial civil, deu um tiro na testa dele. Pufo, ele caiu deitado. E ainda foram defender o vagabundo. Preste atenção, coloque no YouTube, assalto com pedradas em São Paulo. Principalmente na rua Augusta, ali no centro de São Paulo, próximo à Praça da Fé, na Liberdade. Parou, eles escolhem mulheres principalmente. Eles andam com uma pedra aqui. Aí eles jogam a pedra, quebram e catam o que tem. Aí ontem pegou um policial que já andava preparado. Aí, tome, vai que é tua, Tafarel, na testa. Vai ser punido. O Brasil não é assim. Defende o bandido e pune o cidadão de bem.